No módulo de hoje, a gente vai falar sobre as funções inorgânicas. Algumas delas, né? Vamos começar falando em óxidos, ácidos, bases. Só que tem uma coisa. Para que a gente possa entender, conhecer muito a nomenclatura de funções, das funções inorgânicas, a gente precisa conhecer o conceito do NOX, do número de oxidação. Então, isso é pré-requisito para que a gente possa dar nome a qualquer composto inorgânico. Sempre a gente precisa entender o número de oxidação. Muitas vezes, o aluno tem uma dificuldade na nomenclatura inorgânica porque ele tem dificuldade em número de oxidação. Então, vamos lá? O que é o número de oxidação? O número de oxidação, conhecido, muito conhecido com o nome de NOX, ele tem dois conceitos. Em compostos iônicos, o NOX representa a própria carga dos íons, é chamada carga real. Vê se você lembra de módulos anteriores, naquele módulo de ligações químicas, em que a ligação iônica é aquela em que a transferência de elétrons é um metal e um ametal, então o metal vai lá e perde elétrons, e ao perder elétrons ele se transforma num cátion, num íon positivo, e o ametal recebe elétrons e se transforma num íon negativo, num ânion. Então, no caso de um composto iônico, o NOX é a própria carga desse íon, positivo ou negativo, é muito simples. Então, se você está diante de um composto iônico, como por exemplo o Al2O3, você tem como saber o NOX sem sequer saber o composto, a fórmula do composto. É só pegar a sua tabela periódica e fazer uma análise do que cada um faz numa ligação iônica. O alumínio é da família 3A, então o alumínio sempre perde 3 elétrons, ao perder 3 elétrons, então ele tem uma carga mais 3, é o seu NOX. E o oxigênio é da família 6A, ele ganha 2 elétrons, então no composto iônico o oxigênio é menos 2. Por que isso? Por que essa facilidade? Porque no composto iônico sempre tem alguém perdendo e sempre tem alguém ganhando. Quem perde tem uma carga positiva e quem ganha uma carga negativa, bem simples, tá? Então é o que a gente chama de carga real. Não é esse o problema da aula de NOX, né? Onde é que a gente passa a ter algum problema numa aula de NOX? Quando a gente está diante de um composto molecular, um composto que faz ligação covalente. Aí a coisa fica um pouquinho mais complexa. Mas nada demais como pré-requisito de uma aula de funções, é só vocês ficarem atentos, que é muito simples, quer ver? Vamos lá, agora estamos diante de um composto molecular. Agora é aquele composto que faz ligação covalente. Eu vou botar um simples, depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Por exemplo, se a gente tem um composto como esse aqui, ó, HCl. Observa que o cloro é da 7A, faz uma ligação. O hidrogênio é da 1A, que é fazer uma ligação para copiar o hélio. Então tem uma ligação covalente entre eles, ok? Então está todo mundo estável. E aí eu quero saber o número de oxidação de cada um. Aqui não é tão fácil quanto no composto iônico. Por que não é tão fácil? Porque aqui ambos estão ganhando, eles estão compartilhando elétrons na ligação covalente. Então como é que vai ficar esse NOX? O NOX vai ser determinado através de uma chamada carga aparente. Através da eletronegatividade, a gente vai criar cargas parciais. E essas cargas parciais serão os NOX dos compostos na ligação covalente. Não é difícil, tá? Mas sem esse conceito fica difícil saber as outras coisas que a gente tem para fazer. Então vamos lá. Pega a sua tabela periódica e faz como se estivesse rompendo a ligação. Então se eu romper a ligação entre HCl, o cloro tem uma eletronegatividade 3. E o hidrogênio tem a eletronegatividade 2,1. Sendo assim, numa teórica quebra de ligação HCl, o cloro sendo mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons com mais força para o seu lado, então criando uma carga parcial negativa. Então a gente admite aqui uma carga menos 1 para o cloro. E o hidrogênio, porque é menos eletronegativo, ele obviamente tem uma carga parcial positiva. O seu elétron está indo em direção à eletrosfera do cloro. Então cria-se uma carga parcial mais 1. E essas cargas parciais, essas cargas aparentes, são classificadas, são chamadas de NOX. Então qual é o problema do NOX em compostos moleculares? Fica mais difícil de se deduzir. Até dá, mas fica mais difícil de se deduzir. Você tem que então quebrar as ligações covalentes. E pela diferença de eletronegatividade, você avalia lá quem tem o NOX positivo e negativo.